E vamos conhecer um pouquinho mais da história e do legado que deixa a vereadora Marielle Franco. Primeiro, numa apresentação feita por ela própria, e depois pela irmã e outras ativistas, companheiras de luta. Meu nome é Marielle Franco, sou mulher, negra, mãe e cria da favela da Maré. Sou socióloga com mestrado em administração pública. Fui eleita vereadora da Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL com 46.502 votos. Mais do que essa definição, amplamente divulgada após o assassinato de Marielle, a vereadora, em primeiro mandato, tinha um histórico de ativismo e militância pelos direitos das mulheres, negros e favelados. O senso de responsabilidade social já era percebido desde cedo pela família. Ela sempre foi muito crítica, então ela já tinha uma visão muito lenta. Quando ela entra para o CEAGEM para estudar, que é um pré-vestibular comunitário dentro da Maré, onde ela deu aula também depois, inclusive eu estudei também, ali eu acho que fica uma coisa maior. Não tem material, não chegou material para dar aula. Com quem a gente fala? Onde é que a gente tem que recorrer para isso? Não tem vaga para tal série, então não tem que falar com quem? Não tem professor de história, vamos correr atrás de um. A irmã lembra que Marielle não esperava uma votação tão expressiva. No dia da eleição, ela veio para cá, comeu e dormiu. Ela falou assim, gente, eu estou exausto, não acredito que acabou, agora vamos esperar e tal. Ela, Anny, lá para umas seis, sete horas você me acorda. Eu estou vendo o telefone dela tocar muito, tocar muito, tocar muito. Aí eu comecei a tocar ela, falei, Marielle, estou tocando muito o telefone. Porque até então a gente achava que cinco mil talvez entre, talvez alguém puxe ela. Não, e aí quando começa a tocar, o pessoal todo do partido que está no meio, Marielle está com 13, 15, 20. Aí ela teve que sair correndo para lá, para onde era o comitê. Em pouco mais de um ano de mandato, a vereadora apresentou projetos de lei e participou de encontros e debates em favor das bandeiras que defendia, como os direitos das mulheres, políticas públicas de fortalecimento da economia solidária e contra abusos de autoridade. Marielle é uma afronta ao que são os poderes formais, institucionais de poder. Mulher, mulher da favela, que tinha como prioridade dar sua voz, ser instrumento de voz da favela, das mulheres negras. Esta defensora de direitos humanos afirma que a luta de Marielle não acaba com a morte dela. A gente queria, e ela queria, um Brasil melhor. Eu acho que aqueles que se identificam com o Brasil melhor, certamente se identificam com Marielle. Marielle vive em nós e vive em cada mulher negra que vai se levantar Brasil afora, está se levantando no mundo inteiro.